Olha que fofinho! Candy Colors. Tem outra garrafa térmica, essa daqui é menorzinha. Comprei na Armarinhos, foi R$ 26,90. Achei muito linda essa cor, adoro cinza. Tenho esse jogo de espelhar também, a gente pegou uma promoção muito boa e é o Caio que me deu de presente, olha que fofo. É um serviço para seis pessoas, então tem seis peças de cada aqui, seis peças dessas duas colheres menores, um garfo de sobremesa, colher, garfo e faca. Depois eu quero pedir na lista ou comprar aqueles mais simples, sabe? Que tem o cabo colorido. Esses daqui é bom porque ele não fica sujo e encardido no cabo, né? Tenho essas duas petisqueiras. Essa daqui eu achei muito fofa, ganhei da minha tia também. Olha só que fofo! Vem os dois potinhos, a tábua e a espatulazinha. Vem duas espátulas. E essa outra petisqueira que vem separadinha aqui, dá para perceber que está bem embalada, eu não quero tirar desse plástico agora. Veio os palitinhos também, que agora eu não sei onde que está, porque tem coisas aqui também que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho essa forma de bolo que eu comprei na Mais Baldir também. Achei ela muito legal, muito útil. Olha! E ela tem vários formatos diferentes. Você pode mudar, ela tem o fundo removível e dá para você mudar. Aí tem o fundo, aquele que dá para fazer só torta, sabe? Você tira a parte do lado, o fundo removível, e tem o fundo que dá para você colocar de furo no meio, para fazer bolo com furo no meio, sabe? Então fica meio que três em um, né? Coisa mais Baldir essa. Tenho cabides também, esses cabides mais simples. É bom também ter muitos cabides, já vai juntando os cabides. Como eu não tenho muito na minha casa agora, eu quero comprar vários para casa nova. Olha! Foi bem baratinho também, acho que foi R$3,00 esse jogo. Com três, ou foi R$2,50, mas foi bem baratinho. Até agora vocês só viram coisa de cozinha, né? De cama, mês e banho eu tenho poucas coisas. Porque é bom esperar, saber qual é a cama que a gente vai ter. Se a gente fosse morar num espaço maior, numa casa maior que já fosse nossa mesmo, a gente investir em uma cama um pouco maior, cama queen ou cama queen, mas acho que vai ser só de casal mesmo. Então eu estava esperando a gente ter essa certeza, para a gente investir em lençol, jogo de cama, né? Eu tenho essa cortina, que eu ganhei da minha avó também. Esse jogo de pano de braço, que eu adorei a cor. Olha que fofinho! Azul, todo trabalhadinho. Vem vários. E tenho esse, desse modelo. Esse jogo americano, com duas peças, uma cor bem neutra também. Gosto bastante de coisas neutras. Assim, para me comprar, eu gosto de comprar tudo neutro. O mais colorido que eu gosto de comprar é o vermelho ou azul. Não gosto muito de coisa muito rosa, verde, colorida, não. Se eu ganhar, tudo bem, eu fico super feliz. Porque é uma coisa que eu ganhei e a pessoa está dando de coração, né? Tenho esse jogo de toalhas. Esse aqui foi o que comprei também. A cor azul. Esse daqui. Dessa cor. E duas toalhas de rosto. A cor preta. Essa daqui foi R$ 9,90 na Riachuelo. Achei o tecido delas muito bom. E esse jogo de cama da Riachuelo também, que a gente pegou um preço muito bom de promoção. O bom de começar a fazer as coisas bem antes, com bastante antecedência, é que você tem tempo para pesquisar promoção, né? Por exemplo, você casa, não ganha nenhum jogo de cama, nenhuma toalha. E eles têm que comprar as preces. Já pensou? Aí não vai dar tempo de ir procurar nenhuma promoção. Ou tem pessoas também que não gostam de fazer chá, não vai fazer festa de casamento. Vai só casar no civil e morar junto. E aí também é bom fazer choval, ter um tempo, né? Pesquisar promoções, pesquisar onde que é mais barato. Também tem um tempo, né? Para decidir o que a pessoa quer, qual é o gosto. Eu mesmo, vendo esses vídeos enxovais, eu não identifiquei que eu gosto de coisas mais simples, mais neutras, cores mais neutras. E é nisso que eu quero investir, sabe? Se eu ganhar, tudo bem. Eu vou ficar super feliz de ganhar, até porque é ganhado, né? O que vale a intenção da pessoa. Mas se eu puder escolher, eu vou escolher coisas neutras, cores mais neutras. Agora eu vou mostrar para vocês as tapoares. Muitas das tapoares também foi minha avó que me deu. Tapoar também é uma coisa que não dá para escolher a cor, né? Porque às vezes vem uma peça só daquela cor e depois não vem mais outras cores. Olha, tem um as que eu achei muito legal. Para guardar farinha, guardar essas coisas. Olha o que eu achei. Palitinhos da petisqueira. Tenho esse negócio de guardar... Eu acho legal para guardar garfo, faca, colher, sabe? E deixar dentro do armário. Depois você só pega e coloca em cima da mesa quando for servir a visita. Tapoar é uma coisa muito legal se investir também, né? Porque dura a vida toda. Gente, acho que não é só tapoar aqui não. Então... Ah, esse negocinho também de guardar porta-detergente, buchinha. Esse daqui, se tiver uma área de serviço, é bom deixar na área de serviço também, né? Já que eu já tenho outro. Esse aqui é o gay da minha avó. Ah, esse que eu também ganhei da minha avó. Gente, minha avó me deu um monte de coisa. Metade vai emprovar a coisa só ela. Eu tenho duas lojas também, né? Ó, aqui tem feijão da tapoar, para congelar feijão. Acho muito fofa essas tapoar. Essa daqui, que eu achei a cor dela linda. Linda, linda, linda. Apesar de eu não gostar muito de cor. Cor de uva, beterraba, né? E tem coisa que vem também. Olha gente, dica de guardar enxoval. Se você tem coisas grandes, caixas grandes, tapoars grandes, sai enfiando tudo dentro. Que aí você aproveita esse passo. Ó, tem essa de silicone. Esse pegadorzinho de silicone também. Essa tesoura, essa tesoura faz parte daquele kit de Masterchef da Avon, sabe? Que eu mostrei no começo. É, eu estou enfiando todas as tapoar. Essa daqui também foi a minha avó que me deu. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Para guardar coisinhas dentro dos restinhos, sabe? Restinho de azeitona. Cereais. Esse kit azul que eu comprei na Avon. Achei muito linda a cor. Adoro azul. Tem esse negocinho aqui também, ó. Esse negocinho aqui eu acho que é para você marcar validade, né? Validade das coisas para você congelar. Não sei direito. Aqui, ó. Tá vendo? Fim de portinho. Aqui no meio tem o mês para você escolher. E fora tem o dia para você escolher. Acho que é isso, né? E aí vem outros tamanhos dentro. Esse. Esse. E esse menorzinho. A Avon tá fazendo umas tapoaras agora também com uma qualidade muito boa. Acho que vale a pena também vestir. E aí você vai comprando aos pouquinhos, né? O mês compra uma, o mês compra outro kit. E vai guardando. Tem esse kit também corretinho da Plaçútil. Olha que fofinho. Conete. E o bom é que assim dá para guardar desse jantinho, né? E economiza espaço. Tem essas daqui também. Também vem da minha avó. Fininhas. Achei muito legal essas daqui para levar marmita. Ah, uma de pobre trabalhador. Já tem esse no topper que vai levar marmita, né? E tenho esse kit também, que foi também minha avó que me deu. Da Avon. Achei muito linda essa cor. Combina com a outra. Olha que legal. É umas panelinhas de micro-ondas, sabe? Micro-ondas e freezer. Aqui você pode abrir e fechar. Acho que você já deve ter visto por aí na revista. Ó. Minha duas. Minha duas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o final. Eu acho que eu não consegui mostrar tudo que eu tenho guardado, porque tem coisas que estão muito bem embaladas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E confere aí na descrição o link para vocês baixarem da lista, tá bom? Aí vocês podem ver, adicionar, aí vocês copiam, cola, adicionam o que vocês querem colocar mais, tá bom? Se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido de colocar na lista, coloque aqui nos comentários que a gente vai se ajudando, tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.